Aplausos Aplausos Ela será infly naena Aplausos Para aberta Ela será melhor Vamos por aí, é uma vez que é nossa, pô. Antes de não, vai dar mais, vem. E esse aqui, estou chegando, é a vez do novo. Olha tudo ao pé, vem ao pé. Olha tudo ao pé, vem ao pé, vem ao pé, vem ao pé. Olha tudo ao pé, vem ao pé, vai. Olha tudo ao pé. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?